Música Olá, boa tarde. No estado do Mato Grosso do Sul, os novos ônibus estão parados na garagem. Itapemirim irá e leilou a 71 ônibus a partir do próximo mês. PRF apreende 300 garrafas de vinho no ônibus da Transbrasil. O Buzan em um minuto está começando. Música Os agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na tarde desta terça-feira, dia 22, em Guaíra, no interior do Paraná, durante uma fiscalização em um ônibus da Leve Bus Transporte, que estava fazendo a serviço da Transbrasil. Há 300 garrafas de vinho que seguiam sendo transportadas sem notas fiscais. A corporação informou que por volta das 15 horas, uma equipe da unidade da Ponte Ayrton Senna abordou um ônibus do modelo Paradiso G6, que fazia a linha Cascavel Porto Velho. E durante uma revista, no bagageiro do ônibus, encontrou diversas caixas de vinho, contendo cerca de 300 garrafas de vinho, de várias marcas de vinho nacionais e importados, sem nenhuma nota fiscal. No ônibus viajavam regulamente seis passageiros sem envolvimento com a mercadoria. O ônibus com a mercadoria e os dois condutores foram levados à Receita Federal. Já os passageiros foram até a rodoviária para prosseguir a viagem. O grupo Itapemirim irá leiloar 71 ônibus em três leilões que irão se realizar ao longo do mês de julho. O primeiro leilão, que será realizado no dia 13 de junho, disponibilizará 29 veículos para serem leiloados. Os próximos leilões terão 21 ônibus leiloados e serem realizados nos dias 14 e 15 de julho. Os carros estão avaliados nos valores entre R$ 5.000 e R$ 100.000 para o primeiro leilão e entre R$ 2.500 e R$ 50.000 para o segundo leilão. Os veículos possuem as carrocerias encarroçadas entre Marco Polo, Buscar, Mercedes-Benz, Tecnobus, Chassis Mercedes-Benz, Tecnobus e Volvo. Para mais informações, entre no site www.tmleilões.com.br. A compra dos novos veículos está no valor de um empresário que a administração municipal fará junto ao Banco do Brasil, com o valor de R$ 55 milhões. O valor segue com a compra de máquinas, bem como a instalação de semáforos e também de iluminação em LED em parte do município. O valor foi autorizado pelos vereadores durante a sessão ordenária na Câmara Municipal na quarta-feira, dia 2. A Prefeitura de Rondonópolis informou na época que os outros 13 ônibus deveriam chegar no município na próxima semana, segundo as informações da empresa Enzo Caminhões Limitada, que venceu a licitação. O projeto de municipalização do transporte público na cidade foi contemplado adquirindo pelo menos 50 novos veículos, com investimento público da ordem de R$ 22 milhões e R$ 600 mil. Os 22 ônibus urbanos do modelo Marco Polo Torino, que são equipados com ar-condicionado e três portas, seguem parados sem serem utilizados na empresa da garagem Cidade de Pedra. Acredita-se que o governo municipal inicia o transporte público com presença de ao menos 70 ônibus, como informa o vereador. Nos últimos dias, coagiu-se 22 ônibus que foram adquiridos pela Prefeitura de Rondonópolis e entram em operação pela empresa Cidade da Pedra, a fim de que os ônibus não fingem parados muito tempo até que seja criada a nova autarquia de transporte municipal. O Busão em um Minuto vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri